O que é o solo sagrado do Brasil? Em princípio, a ideia da Igreja Messênica Mundial do Brasil era de construir apenas o altar dos antepassados, Soreixa, aqui no Brasil. Todavia, dada a beleza desse lugar, que vocês vão conhecer comigo, decidiu-se construir o protótipo do paraíso terrestre, e vocês vão ver que eu não estou dizendo bobagem. Em 1987, a direção da Igreja Messênica, juntamente com sua comissão de construção, selecionou o projeto e três arquitetos para o início da construção. Após um sonho e revelação do presidente da Igreja no Brasil, o reverendo Tetsuo Watanabe, o projeto anteriormente proposto de se construir um grande templo no formato de um ginásio, passou a ser um grande jardim com um santuário em seu centro. Tal obra teve início em maio de 1991. O projeto foi implantado numa área de 327.500 m², às margens sul da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, a 753 metros acima do nível do mar. Hoje, o Missão Terra, especial, mostra a vocês o solo sagrado, a Igreja Messênica do Brasil, um grupo, de fato, de missionários, que com o seu trabalho, faz com que nós, seres humanos, nos encontremos com a divindade que está dentro de nós, e mostra que as coisas sutis são as verdadeiras, as densas, todas elas passam. Quero que vocês conheçam comigo a beleza do lugar e conheçam, passo a passo, todos os detalhes do solo sagrado. Vamos lá! Muito bem, esta beleza de caminho nos conduz até o portal de entrada, onde existe, do outro lado, o chamado paraíso terrestre. Claro que é muito bonito, porque existe uma preparação para a beleza que vocês vão ver do outro lado. É evidente que temos que nos acostumar com o bonito do lado de fora. Agora, por que tanto bambu nessa entrada? Por que esse caminho cercado de bambus? Claro que a curiosidade daquele que se interessa por planta e por natureza, que vocês sabem que eu sou fascinado por isso, logo me pegou. E aprendi que a Messênica ensina uma coisa básica e fundamental, que é, na verdade, uma lição dada pela própria natureza. O bambu, quanto mais nós ele tem, mais forte ele se torna. E a representatividade dos nós no bambu são os problemas, são os sofrimentos que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Quanto mais nós existe no bambu, mais forte ele se torna. Experimente você querer quebrar um bambu cheio de nós. Eu quero ver se você vai achar fácil. Esse foi um ensinamento que eu já aprendi assim que entrei aqui, estou passando para vocês. A representatividade dos nós no bambu, da força da natureza, levada ao nosso cotidiano, e nós, seres humanos. Vamos conhecer, então, comigo, a parte lá de dentro. Vamos! Bom, nós estamos aqui na Praça da Paz. A Praça da Paz funciona como uma espécie de plataforma de embarque e desembarque. Mas não é possível que aí dentro existam ônibus, nem automóveis. E em épocas como no primeiro domingo de cada mês, chegam ônibus aqui de todo o país. Então, o que fazem? Desembarcam aqui, dão a volta. Existe um estacionamento que nós estamos mostrando, inclusive agora, em imagens aéreas, para 800 automóveis e 600 ônibus. Porque lá dentro é só paz. É o que rege o nome desta praça aqui. A Praça da Paz. Ali está o pórtico de entrada e eu quero que vocês subam comigo essas escadas para conhecer o que está do outro lado do pórtico. Vamos lá! Muito bem! Nós estamos agora exatamente no meio do caminho do paraíso. Aqui, nesta área, você, embora seja muito próximo ao tempo, você não consegue enxergar o tempo. E foi feito exatamente assim. Nós estamos cercados, nesta área, por tabeguias. A tabegui é o ipê. E, por acaso, aqui, o ipê roxo. Foram replantadas árvores com 25, 30 anos. Porque o ipê roxo floresce exatamente no dia 15 de junho, que é um dia muito importante para a igreja messiânica. Foi o dia em que o fundador da igreja recebeu a orientação de criar aqui o paraíso terrestre. O fundador, Meishu Sama, que significa o Senhor da Luz, teve esta iluminação para criar o paraíso terrestre, no dia 15 de junho. Por isso, os ipês roxos estão aqui para florescer. Se vocês repararem, nós estamos aqui exatamente na Praça do Amor. Aqui tem a placa da Praça do Amor. Eu desafio a qualquer um de vocês a encontrar um pedacinho de papel, uma sujeira, uma lata, uma garrafa. Não só porque existem lixeirinhas espalhadas por toda a propriedade, no caso, se pode dizer assim, mas, fundamentalmente, porque aqui se aprende a tratar com respeito à Terra. Esse tipo de comportamento é que eu gostaria que todo ser humano tivesse. O paraíso na Terra começa no momento em que nós respeitamos a própria Terra como um ser vivo. Para falar também do conforto que existe aqui, queria que vocês conhecessem áreas em que vocês podem descansar cercando aqui esse caminho. áreas em que vocês podem tomar um lanche, em que vocês podem, eventualmente, esperar para ir até o templo ou para algum ritual. Gostaria que vocês conhecessem comigo.